Música 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 O programa Agente em Destaque vai conversar hoje com a publicitária, escritora, poetisa, palestrante também, Alda Miranda. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço estar aqui, muito obrigada. Que bom. É, vamos começar a falar um pouquinho sobre a sua infância. Você nasceu em Jacareí, mas os seus pais não são daqui, né? Papai era de João Pessoa, veio pra cá em 1950 e pouco, 1960 e pouco. Fez uma história aqui, inclusive tem uma rua com o nome dele aqui, bacana. Minha mãe do Mato Grosso, então eu tenho muito dessa coisa da cultura nordestina na minha vida, da cultura do centro-oeste na minha vida. Mas eu cresci aqui, estudei aqui, depois estudei em São José e só depois fui pra Campinas. Os seus pais se conhecem aqui em Jacareí ou não? Ah, a história deles é linda. Papai veio pra cá pra montar a sede de uma empresa de engenharia de um primo dele. E essa empresa abria estradas e foi abrir estradas no Mato Grosso do Sul, na época Mato Grosso, não, Mato Grosso do Sul. E ninguém queria ir pra aquele lado. E ele foi e lá, ele acabou indo num clube, ele gostava de sair e queria sair e perguntou no hotel que ele tava hospedado o que tinha pra fazer. Aí falaram, olha, hoje tem um baile lá no Sírio, mas só sócio. Mas ele foi, na maior cara de pau, foi lá, conseguiu ser convidado e mamãe tava desfilando. Conheceu, se apaixonaram e vieram depois de muito tempo de namoro, vieram pra Jacareí. E construíram a história, a família toda aqui. Os dois vieram pra Jacareí pra trabalho, pro seu pai, né? Meu pai a trabalho, minha mãe por amor. É uma família grande ou não? Eu tenho hoje dois irmãos que moram aqui, alguns primos que vieram depois, né, da família do meu pai, mas eu ainda continuo com primos espalhados aí Brasil afora. Mas a gente acaba criando aqui muita família de coração, né? Eu tenho amigos que eu considero família aí que são daqui. E o que que você lembra da sua infância? Como é que foi passar a sua infância aqui em Jacareí? O que que você se recorda? Olha, Jacareí, quando eu era criança, e isso faz tempo, mas eu não vou dizer a idade, era uma cidade calma, sem violência. Eu lembro de eu brincando na pracinha, eu com os meus amigos, nos encontrando, frequentando escola pública, que na época era muito boa. Inclusive, recentemente, eu tive a oportunidade de receber na minha casa os colegas do primário. Inclusive, a professora de português, que depois seguiu com a gente até o ginásio, foi até a minha casa, veio de perto de Arassatuba, de Itanabi, para estar com a gente. Olha que bonitinho. Então, são amizades, né? Então, a gente brincava de bicicleta, os pais participavam das festas escolares, a gente tinha o clube aqui. Depois a gente vai ficando crescendo, virando adolescente, os primos vinham passar férias aqui, os bailes eram esperadíssimos. E eu só podia ir com o meu pai, com a minha mãe, a gente ficou lá torcendo para eles quererem ir no baile, para a gente poder ir também, e levar aquele tanto de menina junto. Era uma cidade sempre muito hospitaleira e muito cordial. As pessoas gostavam de vir nos visitar e passar férias aqui. Ela é uma cidade, sobretudo na minha adolescência, a gente saía, era uma delícia ali na rua do Xabador, em frente ao clube. Tinha os espaços em que a gente frequentava e era muito gostoso. E pessoas de São José vinham muito para cá também. Então, era uma cidade que eu via crescer e eu via prosperar. Eu via as ruas se formando, os bairros se formando. E uma cidade onde as pessoas, isso eu vejo até hoje, isso permanece. Uma cidade onde as pessoas se cumprimentam, onde as pessoas procuram estabelecer laços, procuram ser solidárias umas com as outras. Isso é uma coisa que permanece. Então, a minha infância é cheia de recordações positivas. Depois eu saí, fui fazer faculdade fora e você começa a ver com alguns outros olhos, você percebe as cidades do entorno crescendo mais rapidamente e Jacareí ficando um pouco mais parada. Mas quando eu vejo, voltando o tempo, eu criança, árvore para tudo quanto é lado, a cidade crescendo, tudo acontecendo, são só memórias deliciosas. Você falou agora há pouco, quando eu perguntei dos seus pais, o seu pai vindo da Paraíba, sua mãe do Mato Grosso do Sul. Que características que você acha que herdou de cada um deles, que você tem assim, mas que sobressai? Que está, inclusive, extremamente expresso no meu trabalho. Na parte do meu pai, eu herdei do nordestino a alegria, o gosto pela festa, essa coisa de ter muita gente perto, família. Eu sou uma pessoa que gosta de estar perto das pessoas. Essa alegria, essa vontade de reunir gente, de festejar, de passar pelas dificuldades e enxergar o lado bom. Papai veio do sertão do Nordeste, depois que ele foi para João Pessoa. Essa coisa de não temer as dificuldades, isso é muito do nordestino que eu tenho, fora as comidas. Do lado da minha mãe, eu tenho essa coisa da natureza, da fazenda, do passarinho, da lagoa, essa coisa. Eu tenho saudade do cheiro da terra molhada, eu gosto disso. Isso é muito impregnado em mim, muito presente em mim. Eu adoro o rio, eu adoro árvore, passarinho, e isso tudo até está muito visível, acho que no meu trabalho. E foi uma educação muito rígida que eles deram para os filhos? E extremamente rígida. Primeira coisa, estudar é obrigação, não tem parabéns porque tirou nota A. Obrigação, bacana. Não picou de recuperação, não tem presente, não tem viagem. Essa foi a educação que eu tive. E eu sempre levei a sério demais, mas sempre gostei de estudar. Então, para mim, isso não me incomodava. Valores, eu cresci, até na casa do meu avô, havia um quadro com aquele poema de Rui Barbosa em que fala da honestidade, que o homem, às vezes, diante de tantas coisas erradas, ele tem vergonha de ser honesto. Então, eu cresci muito com isso, da importância de ser ética, de ser honesta. Também a questão dos horários, em casa era tudo muito rígido, aí depois foi afrouxando. A gente foi gerando tal confiança que os pais foram... Meu pai dizia, eu que tenho que confiar em vocês. Então, vocês têm toda a liberdade, mas tenham responsabilidade para usá-la. Então, foi engraçado que eu saí do extremo de uma educação rígida, que meu pai controlava cada passo para depois falar, bom, você vai estudar fora, você tem 18 anos, vai morar sozinha, e você tem a responsabilidade e eu confio em você. Tem que lidar com a liberdade, né? Exatamente, mas não sai bem, eu acho. E você, o universo dos livros que tanto povoou a sua vida atualmente, começa desde você criança ou foi um pouquinho mais depois? Desde criança. Na minha casa, papai tinha uma... A empresa existe até hoje, uma cartonagem, uma fábrica de caixas de papelão. E minha mãe já... Eu brinco que enquanto as crianças brincavam com caderno e folha de sulfite, eu brincava com folhas de papelão desse tamanho, desenhando, escrevendo, ensinando a escrever. Eu fui já para o pré sabendo escrever, né? Aqui no Trapacinha com a tia Rose, que eu também tenho o prazer de encontrar de vez em quando. E eu com sete anos já tinha lido Monteiro Lobato inteiro. Eu lembro que naquela época havia vendedores de livros que batiam na porta. E eu torcia para o meu pai demorar muito na conversa com o vendedor, porque eu sabia que ele não ia comprar todos os livros, às vezes não ia comprar nenhum, para eu poder ir folheando e devorando histórias rapidinho, para conseguir pelo menos uma história inteira, enquanto eles conversavam. Então, ler para mim sempre foi importante. E a minha avó, lá em Campo Grande, tinha uma biblioteca enorme. Às vezes eu me pergunto se ela era tão enorme assim, enquanto eu lembro dela, mas era grande. E ali tinha o que você imaginasse, Green, La Fontaine, o que você imaginasse de livros. Então, enquanto toda molecada queria brincar, ir para a fazenda, eu queria ficar na biblioteca. Eu amava, era o meu parque de diversões. Então, essa coisa do livro sempre fez parte da minha vida, mas também em função do estímulo que eu recebi, né? Do exemplo, né? Exatamente. E a minha irmã, por outro lado, ela não gosta tanto de ler, mas ela sempre me dá o livro, lê e me conta a história. Quer dizer, você vê como é importante o exemplo dos pais, da sua avó. A criança vê o pai lendo, vê o avó lendo, ele vai querer também. O que você está fazendo aí? Deixa eu ver o que é isso, né? E você sabe que isso influencia na vida da criança inteira. Houve um estudo recente da Associação Americana de Pediatria, mostrando que a importância da leitura, ela não impacta somente na questão da criança ler melhor ou interpretar melhor o texto. Ela impacta na vida emocional da criança, no fortalecimento de vínculos entre o adulto, o leitor e a criança, né? Quando o pai lê para a criança. Então, a leitura, ela abre todo um universo para a criança, muito além das letras, né? E voltando a falar da sua história, daí você sai de Jacareí, vai estudar já publicidade? Já fui para fazer publicidade em Campinas, na PUC. E por quê? Você escolheu isso porque... É, eu estava, como todo publicitário, eu estava na dúvida entre a publicidade e a arquitetura, né? E acabei optando por publicidade, na verdade eu achava que eu ia pensar melhor depois, mas já passei e resolvi fazer, e foi uma bênção, porque a publicidade me abriu muitos caminhos, fiz grandes amizades, e eu sempre fui uma pessoa que fiz muito curso paralelo, então eu viajava muito para fazer seminário, isso foi abrindo muito a porta para mim, e eu acabei me identificando muito com a redação, né? Dentro da publicidade. E depois eu fui para São Paulo, fiz GV, voltei para Campinas, abri minha agência, e fico nessa vida aí, como eu te falei, eu tenho casa nas duas pontas da Dom Pedro, né? Não importa a direção, eu sempre estou indo para casa. Aquela liberdade que os seus pais falaram, com 18 anos você vai estudar fora, e aí é com você mesmo, essa... É mais ou menos também, ele me levava na segunda, na quarta eles almoçavam comigo, e na sexta eu voltava. Mas isso foi só durante seis meses, depois... Não deu nem para sentir falta dele no comecinho, né? No comecinho só, depois não teve história, depois eu tive que me ajeitar. Mas eu sempre vinha para cá, eu sempre tive esse vínculo, né? E você começa já a trabalhar com publicidade, logo depois da faculdade? Sim, eu já comecei a trabalhar, fiz um estágio numa revista, e na sequência eu já comecei a trabalhar, primeiro organizando eventos, depois acabei me envolvendo mais nos negócios, e indo para outras áreas da publicidade, do marketing também. O seu envolvimento com alimentos orgânicos, começa nessa época ou vem de quando? Em 92, 90, 92, quando começou um movimento de orgânicos no Brasil, eu comecei a trabalhar para o Diogo Hashimoto, da Univale, uma usina que foi comprada pela Cozã, pela gigante Cozã, e na época foi lançado um açúcar orgânico para exportação, e na sequência um açúcar para, inclusive com a chancela do Greenpeace, para varejo. E eu fiz esse lançamento, na sequência a gente fez o lançamento da primeira linha de orgânicos processados no Brasil, e isso envolvendo conversar com os supermercados para pedir que houvesse um espaço de orgânicos. Ninguém estava acostumado ainda. Não, eu brigava por isso, a gente fazia reuniões com as certificadoras, com os produtores, fomentando esse mercado, explicando. Maravilhoso essa trajetória. A TAM foi bárbara. A gente, eu sugeri um projeto de distribuição de açúcar orgânico a bordo, era um sampling, na verdade. Para eles foi lindo, que caiu dentro de uma política que eles estavam de alimentação diferenciada, e conseguimos com isso uma grande divulgação no mercado de orgânicos. Depois eu acabei sendo convidada para também terceirizar o marketing da divisão KW, da Vessani, também com os sucos orgânicos. Eu tenho uma história aí com o orgânico que é, como eu te falo, a história da terra está sempre perto de mim. E de uma certa forma, começo dos anos 90, era uma coisa meio pioneira, né? Totalmente. Ninguém falava disso. Ninguém sabia o que era. Então a gente tinha dois trabalhos. Mais do que falar da marca, a gente tinha que mostrar o conceito, né? É uma inovação, realmente. Então, eu tenho esse orgulho de ter ajudado aí, pequenininha, com o meu trabalho na construção dessa história. Você virou adepta de alimento orgânico? Ah, lá em casa sim. Inclusive eu tenho uma horta. É claro que alimento orgânico tem um contexto maior de certificação e tal, mas eu, dentro também do meu alcance de dia a dia, tenho minha horta, eu valorizo demais o alimento orgânico. Está mais do que comprovado a importância de você não ter tantos elementos químicos, agrotóxicos na alimentação, né? E na Europa isso é muito já comum. Hoje, no Brasil, ainda estamos nos passos iniciais, né? E trabalho também com frangos free-range, da criação livre de gaiolas, porque nem todo mundo é vegetariano. E para quem não é vegetariano, existem os caminhos hoje de você, pelo menos, optar por proteína de origem animal, enfim, criada, animais criados com responsabilidade, né? Você teve que lidar com essas novas informações, as pessoas que estavam à sua volta, que não sabiam nem o que era o alimento orgânico, e também dos clientes, né? Que iam comprar uma coisa que não sabia nem para que servia, se fazia mal comer ou não. Exatamente. E detalhe, como tudo é novo, e a gente está falando de empresas que os produtos, as ações têm que se pagar, né? Você não tinha o dinheiro que você tem normalmente para fazer a divulgação das marcas, apesar de estar trabalhando com grandes empresas. Então, a gente tinha que realmente ser criativo para conseguir fazer um grande barulho com um budget que normalmente deveria ser maior. Mas deu certo, você vê, aos pouquinhos isso vem crescendo. Mas é porque o brasileiro está se conscientizando também sobre a importância da alimentação saudável e tudo mais, né? Hoje em dia tem muita informação, né? O mundo mudou. Exatamente, o mundo mudou. Tá certo, então. A gente vai fazer um rápido intervalo do nosso programa. O Gente Nestaque volta daqui a pouco. Até já. Tchau.